E aí Oi, eu não me lembro Nossa, a banderinha está bem, Flávia E aí 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 . . . . . . . o dia de café que eu disse 5 horas de médio. Hoje feitamos a sesión por 5 horas de semana. Porque o mercado está por 34 horas de semana e hora de a la vida sesión. A partir deением de examinar esse tema está no o preciso deomo. Reservable Security Research Analyst, com quem é o café de mercado em que a gente se alimenta como em comenta wheels na sua área. Veja este vídeo para educar a Asseca, är que você pode compartilhar com essa informação que existe para mais de uma forma dos investidores e também que o mercado de investimento também pode fazer o negócio e também pode fazer isso com a sua conta com as suas informações então vamos começar a fazer agora a session e hoje o mercado de investimento e o mercado de investimento hoje a tarde quando o mercado de abertura então nós vimos que overnight de varasite general foi uma equipe de negativa em que em 0333 pontos foi queра em que em 0 Wideitudes aumenta na parte de recuperação de 이용ar 135 pontos efeira 4889 pontos com a Bhair em que twenty-plus 25 miliard a parte foi e o tornover foi chegar em 24 milhões de shares E agora qual o volume de readers em que número de shares record é realizado? em qual o volume de readers R$19.7.7 milhões de shares R$19.7١ de shares 4G Foods 14,9M Lotte Chemicals 14.1 Million Shares DRG PAKISTAN 12.7 Million Shares KAMIYAB RAHE HEMNEM AÁGKA SESSION BHE DECHA AOR KAL 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 BHE DECHA KAL MARKET NE PRESSURE DIA KAL PARE SESSION BHE AÁG BHE SOBOR OPEN HOTE HÍ MARKET 300 POINTS KE SASTH USNEM LOSE KIA LAKIN BAHADMA RECOVERY DECHNEME COU MILLI OR AT THE END MARKET POSITIVE NOD PENG DUI of this coming week make the market behavior The happening now is what we might see Oskarling what a money flows We also discern when theroc touristル Our program is a much more on the trading session The market can too-balls behave DifferentIES Not always not Excel The Energy markets can have content Muito obrigado. que depois, o que é o mercado de valorização tem que verão em relação com um pouco volatil e 2 meses de sessões expectamos que o mercado de valorização será um mercado mundial e Omin Adjassi Khusnath, o CSIL o mercado de valorização que o mercado de valorização O que é que é que o CSIL, que é um salido de propósito de confirmar o primeiro, que é de 4 Rupes. E o que é o Firas Shiaik? O que é o Lote Chemical Target? O Lote Chemical Target Target é de 10 Rupes. asmao sub ASL Maxime Price Target ASL 22% resistir então quando a Litturaasse do CO2 com a neutralização isto seja repressa 네 trend Poder na demanda ,,Israelpa,companhe e trazendo a resposta de 606 ,, com a demanda que você tem que dizer, que a demanda é de 606, porque a demanda de 606, E a demanda de 606, que a demanda de 450 para 600, para que você possa desligar de uma volta para muito tempo e se você possa ter uma volta para mais um banco para que você possa ter uma coragem de 600 euros etwas que é o que é a dê-la? que é que é que é que você possa ter uma coragem de 4 euros? Si, O que é isso? O que é isso? O peso do peso 3,17 a partir de apartamento para a frente. Isso tempo e teve um peso valor de custo. O peso do peso de custo de custo de custo a pena espera que a moto de custo de custo está trocais. Mais um peso para que não se saiu de custo de custo de custo. em uma etapa índia da Lloyd doors, ele não poderia terminar. E agora, Aadim eحمd Sind выяв a ISL-FFL TARGET PRICE? ISL-FFL, está em 105-102-100GEs, A propietaria o despise o valor dele GHNL A propies para vender ou selling Hussain Rana GHNL Deis que him poدي Deis que o clientele Deis que o clientele Deis que o clientele Evitividade Profit Takim agora é agora. Mas o seu apetidai é 180 Rupiah. Falecchir, obrigado. Turismo, fala que DSL. DSL, o que é o resultado da resistência de 13,5-14 Rupiah. Mas o resultado da resistência da resistência de 17,8 Rupiah. ? John Richard , PIIBTL for Long Term , PIIBTL short term caused by 21-22 ? Qazi Mohamad so far a comment , AATIF KHAN , JAS GLEXOSMIT , JASKCH target price G.S.K.C.H. current target eá resistance Rp460-Rp70 DCL eá供ê eá o 30 eá eá do dewan fruit motor no$ 48 se 50 rupiner arendar 3 arendar terry profit taking ение mohammed sakaib choidri soft foil cbsge Xuânст private feel asco oil । o o o o o o Sejam bem-estar por 3-6 meses de investimento, então há um pouco de uma expectativa com a current rate, principalmente com a FFC e HESCOL. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, não se consideram os minor dips. TRPOL, Nãeim Afridi. TRIAR P.O.L. 21-22 Rupais Rupais Jaha par aquecent apeine profit Book Mحمed Imran UBL Target Price UBL TARGET 210 Rupais Aحمed Aziz High Noon Target Price High Noon The resistance will be 510 Rupais TRG 40 Cross How can TRG target price? The current resistance is 40 Rupais The name is SNGP buying price SNGP buy price The current price is $100 uma retirada bem deje柱 mesma que é uma curta opção quinteil e tem 10 mil 50 n's do e interests e 100 mil zip com os 10 mil 50 sur acontece os vivem se porr o tárabe o atil dafy? зрvi, com a corrente 440 rupe é que há por 0.000 rupe é que há por ver com esse estoque de 1,000 rupe é que há por 1 resistência que encaminhado e baico detesta a corrente Mladyshahir de Iwaneur baico acorrente resistance é 37 rupe é que e com a corrente de 16 rupe será mas um ponto de�ner a mais um ponto de pensar ight que o que o que o pôrha cleaner é um ponto de�ner a de 50.5.-0,5-0,5-0,5-0,5 para range de aproximado ح que a R$%e.de não se livrará então se exercitará? ahamadton. a R$%e.de não se livrará com um ponto de desfaz esse ponto de desfaz a relação com o ponto de desfaz que a R$%e.de de 0,5-0,0 a R$£ que é resfaz é angro food e pail angro food é algo sobrebought terriorita eq dip eq chanse dê o deplay noia afriddi saab aq qwestern aqq eu quero ver nele o o que você quer que a qual ter no qual o que você quer ser R$ 737.7 bonожно R$ 738 bonلة está o Light of the Whatsapp A.VN, o T.R.A.R.T. de R$ 50 R$ 50 bonles está o S.S.G.C.. O S.G.C.. O S.G.C.. o T.R.T. de R$ 40 Você diz, emgro mà uma receita sobre emgro eعильvança? Bem,被หนio de Onigro está para melhorar muito, bem pergunto Galvez. Eli against os outros midwifez demanda? Está falando aos 156 Quietos. Por favor de um 5 reais emщIP. O que é o que é que é? O que é que é que é uma renda melhor. O que é que é? O que é que é uma renda melhor para a renda melhor, então o que é que é que é a renda melhor? Se você quiser comprar uma renda melhor para esplê-la, isto vai ser uma expectativa? O que é que é na renda melhor para a renda melhor? 9.5-9 with a semi-ulares HTLH HTLH Quebec Guidencial предлаг Pool que é não事 parity de forma sumamente a base de ser e-cumbo foi o seuopolítifício também de ser e-cumbo do mesmo de ser e-cumbo de ser e-cumbo o nível de ser e-cumbo 600 7 do forte oi que é as passo aласт pra muito se snaoster é o caso da sua火ilite a Deji Khan Cement Fresh Bind Deji Khan Cement Deji Khan Cement Aptidais Porde R$165 R$140 R$140 ATLH Atris Honda Atris Honda Atris Honda Atris Honda Aptidais Texas Co- legitimately important R$ Τ 275 Inhas Honda If this set of R&VT Disc herman Imar Can The R&VT Braun seja Teev can O que é o nível de resistência está 9 Rupais Muito obrigado a todos vocês E a mais uma das informações e informações para o nosso site visitado em live chat O site é o site de representatório O site de group O site de tax 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 Então, vamos ao mesmo tempo, vamos ao mesmo tempo, vamos ao mesmo tempo de novo, até o tempo que vocês acham, Deus te abençoe.